E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3. E nesse vídeo eu vou jogar com a chave inglesa. A gente vai conseguir a camuflagem Gold, Dark Matter e também a Diamante. Eu vou jogar aqui com a chave de português, que no último vídeo eu fiz de português. Mas é a chave inglesa, para quem não sabe. Uma arma de corpo a corpo aí do BO3 para vocês. Jogo frenético, meu irmão. Vamos rushando sempre, hein. Sai daí amiguinho que eu quero dar uma chavada, meu irmão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que matar... Calma. Cinco inimigos seguidos duas vezes. Como assim, Head? Não entendi. Calma, tem um cara aqui já. Toma. Temos que matar cinco. Aí a gente morre. Aí depois tem que matar mais cinco sem morrer. Cadê o cara? Tinha um cara aqui, velho. Tinha um cara aqui, velho. Não estou ficando doido, não. Não estou ficando maluco, não. Tinha um cara por aqui. Calma, será que o respawn mudou? Calma. Tem um cara aqui, o cara não me viu. Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, esse cara é cegueta. Os caras são muito cegos, mano. Vem. Não. Toma. Na cara. Já pegamos ardente. Que delícia. Delícia, ardentes. Foram quantos? Eu não sei. Acho que foram quatro, né? Falta mais um. Falta mais um para a gente conseguir, hein. Calma. Tem que dar uma respirada. A gente matou um lá. Um cá. Foram quatro mesmo. Então, calma. Mais um. Mais um. A gente mata mais um. Ai. Ai, 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 ai. Pegou no fogo, Bissos. Toma. Aê. Cinco sem morrer. Agora, se a gente morrer, a gente tem que matar mais cinco sem morrer para pegar a camuflagem. Toma. Foi até seis de brinde. Tem mais um aqui, ó. Toma. Avanti. Delícia, mano. Delícia. Aqui, ó. Está todo mundo aqui. Tem um cara aqui já. Acho que já me viram. Já me viram. Tem um cara atrás, mano. Tinha um cara atrás e eu nem vi. Calma. Calma. O respaldo dos caras está aqui, ó. O respaldo dos caras está aqui, ó. Aqui, ó. O cara aqui, aqui, ó. Nossa. Tem um cara embaixo. Tem um cara embaixo. Ah, mataram, velho. Mataram. Porra, matamos praticamente dez, velho. Dá para destruir esse vidro, não, é? Matamos quase uns dez já, mano. Perdi até a conta. Tem um cara aqui, ó. Ai, 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 ai. Deu ruim. Deu ruim e volta. Deu ruim e volta. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Chave inglesa. Ele enviou cinco. Boa. Eu estou sem a habilidade do especialista, né? Ah, um cara ali. Socorro. Ah, velho. Mas está bom, está bom. A gente tem que matar cinco sem morrer agora, hein. Matar cinco sem morrer. Estou usando todos os meus perks aqui, possíveis e impossíveis. Vamos. Está lotado lá em cima, hein. O point é aqui, o point. Aí sim, curti esse vant. Porra, todo mundo saiu daqui, velho. Estava lotado aqui. Do nada os caras sumiram. Jogando nice. Calma. Redinho, só na chave inglesa. Em busca dos inimigos. Matamos cinco. Pegamos a camuflagem. Tem que ser cinco seguidos sem morrer. Cinco seguidos sem morrer. Calma. Calma. Tem cara aqui em cima. Tem cara aqui em cima. Toma. Foi um. Contagem no redinho. Foi um, hein. Tem outro ali. Calma. Vamos em busca dos inimigos. Acho que ele não viu a gente, hein. Dois. Aí sim, hein. Aí tem um cara em cima. Socorro. Usou o bagulho. Aí sim. Vamos ver, né. Nossa, eu fui muito burro, velho. Eu tinha que ter dado a volta, cara. Foi na direção onde o cara estava mirando e enxergando, né. Aí. Aqui, ó. Vingança do redinho. Vingança do redinho. Vem. Vem. Matei. Morri, mas matei. Esse purificador é muito chato, né, cara. Deve ter um cara aqui, ó. Matou um amiguinho. Matou um amiguinho. Tem inimigo. Eita. Vem. Vem no red. Tá aqui, ó. Foi. Um. Aí, corre. Corre. Nossa. Eu escorreguei. E o cara ainda me matou. Sai, time. Sai, time. É. Tá tenso, hein, pra matar cinco, hein. Tá um cara ali, um cara ali, um cara ali. Nossa. Vamos ver se a gente pega eles. Vamos ver se a gente pega eles distraídos. Vai, 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 Red. Vai, Red. Eles estão distraídos, estão distraídos, estão distraídos. Estão distraídos. Vai, 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 vai. Toma. Um. Boa. Habilidade ativa, hein. Vem cá, miserável. Dois. Faltam três, hein. Eita, tem um cara lá embaixo. Não vou, não. Não vou, não. Olha que por baixo que a gente ganha, hein. Um cara aqui, ó. Mentira. Já tinha dado a porrada nele, véi. Já tinha dado a porrada nele, véi. Zerou a nossa contagem, hein. Ferrou, mano. Ferrou. Estão tudo lá, ó. Estão tudo lá. Calma. Olha só. Olha só. Ah, volta que o redinho vai dar. Tem um cara aqui, ó. Que isso, véi. O cara soltou a habilidade e morreu. Que burro. Vamos lá. Um. Dois. Delícias. Está todo mundo aqui. Ai, 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 ai. Aqui um cara, mano. Três. Foram três, hein. Vamos dar a volta aqui, ó. Pegar aquele cara distraído, ó. Quatro. O cara veio na minha direção, mano. Ó, tem um cara embaixo. Tem um cara embaixo. Cinco. Conseguimos. Cadê? Olha lá. Camuflagem diamante. Camuflagem de ouro. Show de bola. Dark Merda. Camaleão, né. A gente pegou o camaleão. Show de bola. Chave inglesa. Vem. Nossa, cara. Não tem animação. Às vezes a animação dessa chave não puxa, entendeu? Como as outras armas de corpo a corpo. Isso que eu não curto muito ela. Nossa, tinha um cara. O cara. Eu não vi o cara. Eu juro pra vocês. Eu não vi o cara. Tentar pegar ele. Tentar pegar ele. Ele vai recarregar. Recarrega, recarrega, recarrega. Cadê o cara, mano? Nossa, esse cara é bom, hein. Esse cara é bom. Vamos lá. Agora que a gente pegou a camuflagem. Agora é só fazer um skill aleatório. Em busca dos inimigos. Tem horas que eu odeio essa arma, mano. Na boa. Arma de corpo a corpo que eu menos gosto nesse jogo. É a chave inglesa. Porque ela tem essa parada. Às vezes ela dá esses bugs loucos. Do capiroto. Tem um cara aqui. Calma, Red. Calma, Red. Respira. Respira. Vamos. O cara tá aqui. Vamos esperar. Vem. 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 Cadê o cara, mano? Não, vou te matar. Vou te matar. Vem cá. Vem cá. Vem cá, maluco. Vem cá, maluco. Vou te matar. O que aconteceu, velho? Ah, o cara se meteu na briga, velho. Tava tão... Tava tão legal aquela briga ali, mano. Você é louco. O cara desistiu de usar arma, tu viu? O cara desistiu e foi logo pro taco de beisebol. Cadê? Ups, o cara já entra tipo como, mano? Não, essa eu quero ver. O cara sabia que eu tava ali, velho. Coisas incríveis, hein? Ah, mano, que azar, velho. Começou. Começou. Abriu a porta do Def, cara. Tem um cara aqui. Eu já vi o pezinho dele. Foi lorido. Vem. Vem se vindo. E a mulherzinha tomou na cara. Toma. Toma. Triple kill. Ah, moleque, que bom. Peguei o desafio diário, hein? Faço um triple kill nos mané. Nossa, eu saí bem longe, hein? Show de bola. Os caras estão tudo ali. Estão tudo ali atrás. Eu vou dar a volta. Vou dar a volta e pegar geral de coxinha. Vai, Red. Vai, Red. Vai, Red. Vamos pegar geral, pegar geral, pegar geral de coxinha. Cadê os caras, mano? Alguém atirando em mim, hein? Alguém atirando em mim, hein? Aqui, 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 aqui. Toma. Tem cara aqui. Tem cara aqui, ó. Toma, você também. Matei cinco de novo sem morrer, cara. Ih, tá lotado, hein? Ferrou. Acho que dá pra dar a volta de novo, hein? Ah, se ligaram no meu esquema, cara. Se ligaram no meu esquema que eu ia dar a volta e matar geral. O respawn mudou. Dá pra gente pegar eles agora, hein? Ai, não, 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 não. Deu mole, hein? Deu mole, hein? Redzinho levando geral. Os caras estão tudo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tomou. Esse aqui estava atirando em mim, velho. Vai aonde? Vai aonde? Vem cá. Vem cá. Vem. Hum. Vai aonde, rapá? Aqui é bodybuilder. Cadê? Ficou um silêncio, né, cara? De repente. Habilidade ativa. Tomou na... O cara morreu duas vezes seguidas, velho. Ai. Socorro. Nossa. Nossa, que viagem, mano. O cara deve ter ficado muito puto, velho. O cara deve ter ficado muito puto. Eu ficaria, velho. Eu ficaria. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Maldita animação que não pega. O cara aqui em cima. Acho que já mataram. Ah, não. Tá ali, ó. Ih, mataram agora. Esse red está vidente, hein? Respawn mudou. Jogando nice. Vamos por aqui que é vantagem nossa. E acabou a partida. Você é louco. 100 a 85. 30 barra 14. Nossa, cadê de 2.14, hein? Vou mostrar pra vocês aí a camuflagem gold dark matter aí da chave inglesa. Ó, rapaz. Dentes, camaleão, ouro. É, ouro nunca fica legal, né, cara? O ouro do BO2 era sensacional, cara. Diamantes. Caraca, hein? Ficou bonito, hein? Dark matter. Parece um tiranossauro essa chave inglesa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Eu vou trazer mais vídeos aí tentando pegar camuflagem. Tem outras armas aí de corpo a corpo. E não esquece de colocar nos comentários que tipo de vídeo de BO3 vocês querem. E é claro, né? Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos de Black Ops 3 pro canal. Adicione os favoritos. Compartilha na sua rede social. Espalha aí os vídeos do Redinho. Muito, mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nós. Estamos juntos. Um abração e até o próximo vídeo. Fui!